Você pode ter ela toda na mão e na hora de entregar, por exemplo, pode pegar o pedaço inteiro. E na hora de entregar, deixa ele arrancar assim. Isso vai ajudar a trabalhar essa vontade de entregar a comida, de conquistar a comida cada vez que ele está. É uma questão de trabalhar a confiança dele, tipo, ah, eu estou conseguindo, não é você que está me dando.